Eleições presidenciais, pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a presidente Dilma Rousseff venceria no primeiro turno com 40% das intenções de voto em todas as simulações. Em segundo lugar, ficaria o senador Aécio Neves, do PSDB, com 13%. Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, teria 6% dos votos. Com a ex-senadora Marina Silva, o PSB alcançaria 9%. Pela primeira vez, o Ibope incluiu outros pré-candidatos na pesquisa. Juntos, eles teriam até 4% das intenções de voto. Eleitores indecisos somam 12%, votos brancos e nulos, 24%. Foram ouvidos 2.002 eleitores entre os dias 13 e 17 de março.